É possível tratar a bronquite aguda em casa usando remédios naturais. Muitos desses métodos também podem fornecer benefícios adicionais à saúde. 1. Gengibre. Alguns pesquisadores descobriram e evidenciam a fonte confiável que o gengibre pode ter um efeito anti-inflamatório contra infecções respiratórias. Você pode tomar gengibre de várias maneiras. Mastigue gengibre seco e cristalizado. Use gengibre fresco para fazer chá. Coma o cru ou adicione-o à comida. Tome-o em forma de cápsula conforme indicado. É mais seguro usar o gengibre de forma natural, em vez de cápsulas ou suplementos. Você pode ser sensível ao gengibre, então tome-o em pequenas quantidades se não estiver acostumado. Comer gengibre ocasional é seguro para todos, mas não tome gengibre como suplemento ou medicamento se você... 2. Alho. Acredita-se que o alho tenha várias propriedades curativas. Resultados de um estudo de 2016 fonte confiável mostram que o alho efetivamente inibe o crescimento do vírus da bronquite infecciosa. Esta descoberta sugere que o alho pode ser usado como remédio natural para bronquite. Alho fresco é melhor, mas se você não gosta do sabor, também pode obtê-lo em forma de cápsula. Use alho com cuidado se você tiver um distúrbio hemorrágico. Sempre tome em pequenas quantidades para garantir que não perturbe seu estômago. 3. Cúrcuma. A cúrcuma é uma especiaria que vem da raiz da cúrcuma longa. Um estudo de 2018 descobriu que a cúrcuma tem várias propriedades que podem torná-la útil no combate à bronquite. Entre estes estão os efeitos antivirais, antibacterianos e anti-inflamatórios. 4. Água salgada. Gargarejo de água salgada pode ajudar a quebrar o muco e reduzir a dor na garganta. Dissolva uma colher de chá de sal em um copo de água morna. Beba pequenas quantidades de água salgada e gargareje na parte de trás da garganta. Não engula a água. Em vez disso, cuspa-o na pia. Repita quantas vezes quiser. Depois, você pode querer enxaguar a boca com água pura. 5. Abacaxi. Suco de abacaxi também pode ajudar. Abacaxi contém bromelina, que é um anti-inflamatório natural e poderoso que pode ajudá-lo a quebrar e expelir o muco da bronquite e outras infecções respiratórias.